Porque é uma renúncia fiscal. Então, tecnicamente, o dinheiro é do governo, né? Mas ele tirou o dinheiro do bolso dele e deu para o governo, para o governo usar para um projeto que ele escolheu. Sim, e eu boto o meu nome lá e a minha marca fica gabaritada. Porque eu estou... O trabalho artístico, ele é eminentemente perigoso. O trabalho artístico, ele é mutante, ele é... Ele é... A natureza do trabalho artístico é duvidosa. Você não sabe o que vai dar. Então, assim, um empresário não vai colocar o nome dele em alguma coisa duvidosa. O entretenimento, não. O entretenimento, você sabe exatamente o que ele é, a quem ele se destina. O público que ele vai atingir. O entretenimento, ele está muito mais bem colocado no mundo das coisas direitas, né? Do mundo capitalista, das relações de troca. Agora, o trabalho artístico, diante desse panorama da renúncia fiscal e tal, ele sofre muito. O que que te faz sair de casa para assistir? Alguém me arrastar, porque é difícil. É tão preguiçoso assim? É, senhor. Tá, como é que é o teu lazer? Tu moras em São Paulo nesse momento, né? Bom, é o meu lazer, assim, eu tenho dois filhos lindos, né? E geralmente, fim de semana, eu estou com a minha filha de três anos. Gosto muito de ficar em casa, gosto muito de estudar, gosto muito de ver filmes. Tu não sais para o cinema? Tu leva o cinema para casa? Atualmente, sim. Porque o cinema também perdeu um pouco a graça, né? Muita falação, muita pipoca, muita bala abrindo. E para mim, assim, quando era garoto, que era fascinado por cinema, frequentava cinema, assim, muito. O cinema era uma coisa mais respeitosa, o teatro também era mais respeitoso. Hoje em dia, assim, as coisas estão estranhas, sabe? A relação com o público, assim, está um pouco... Você vai no cinema e parece que você está na casa da pessoa, porque, assim, ele fala e abre a bala e come a pipoca e grita. Então, assim, nossa, é uma relação social ali, né? Que tipo de filme tu tens oferecido para a tua filha de três anos? Disney. Tá, e tu estás curtindo... É um outro jeito de assistir, né? Eu adoro o Disney. Mas é um outro jeito, assistindo junto com ela. Não é outro filme? Não sei, acho que não, não. Mas é... É engraçado, né? Porque Disney é uma coisa, assim... É só você tendo filho para você gostar de Disney, né? E aceitar que a sua filha goste da Barbie, assim, só você sendo pai mesmo e vendo a alegria da criança, né? Porque... Bom, tendo filho, eu sei que... Acho que o último filme que tu fizeste chama Insolação? Isso? Não, o último filme que eu fiz foi O Tempo e o Vento. Ah, claro, tu fizeste aqui, estiveste aqui conosco. Mas tem um filme que tu fizeste e junto, faz parte do elenco, o teu filho. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Agora, nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Leonardo Medeiros. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br Leonardo, tu trabalhaste, mesmo elenco, com o teu filho. Que idade tem o guri? Agora ele está com 18, mas na época ele tinha 12. Como é que foi? Ah, foi muito bonito, assim, porque a princípio eu não queria deixar, né? Ah. Porque, assim, filho de ator é sempre muito assediado, né? Porque ele vive passando pelos sets de filmagem e tal. Então as pessoas sempre, ah, bota o filho no filme, vamos botar teu filho para fazer a peça de teatro. E eu sempre fui contra, né? Porque eu acho que criança não combina com sete, né? Porque sete é um lugar de pressão, é um lugar de adultos, né? É um lugar que tem uma chatice, assim, que pertence ao mundo dos adultos, né? E a criança não precisa passar por pressão, né? Para acertar, para ir para lá, para ir para cá, para fazer isso, para fazer aquilo, para andar depressa, porque a produção tem que correr, né? Aí, como a peça, o filme é de um amigo meu, que é o Felipe Hirsch, que é o diretor da Sutil Companhia... Que está estreando como... Que estreia nesse filme como diretor de cinema, né? Ele me pediu, me pediu várias vezes, dizendo que o filme... Que ele era o personagem para o filme dele. Aí eu sentei com o Felipe e falei, Felipe, olha, tudo bem, eu deixo, mas você tem que ter uma condição, né? Tem que ser uma brincadeira para ele, porque ele é um menino de 12 anos. Então, assim, sem pressão, sem ninguém gritando no ouvido dele, sem afobação. Brincadeira. Aí ele falou, tudo bem. E foi isso, né? Você me entende, pai? Eu amo o jeito que ela me olha. Ela olha para todo mundo, mas... Comigo é diferente. E ele estava com vontade de fazer? Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele estava indo lá, era um menino de 12 anos, ele ia lá no set, ficava lá, conversava com as pessoas. E criança no set, era uma coisa feliz, né? As pessoas ficam paparicando, ele adorou, ele passou, assim, como se ele estivesse brincando mesmo. Não tinha um compromisso de trabalho. E agora ele continua ligado em artes cênicas ou não? Não sei. Espero que não. Por que espero que não? Ah, porque é uma carreira muito difícil, uma carreira muito ingrata. Em algum momento da tua vida que tu tivesse outra chance de escolha, pensaste noutra coisa? Sempre. O que tu pensaste? Ah, eu pensei, assim... Você é engenheiro? Ah, adoraria, médico. Mas, assim, é que a vida, ela se configurou de uma maneira, né, para mim. Mas acho que eu não teria nenhuma dificuldade em fazer outra coisa. Como se configurou de outra maneira? Como é que tu caíste no curso de Arte Dramática da USP? Então, foi assim. Eu comecei fazendo teatro amador por causa dos amigos, lá na cultura inglesa. A gente fazia teatro em inglês. Aí tinha a turma de amigos que fazia. Aí eu fui fazer também, só para socializar. Aí gostei, fui ficando. Aí fiz outras, fiz mais uma. Aí dali eu fui parar no teatro profissional. Aí me interessei. Aí fui para a escola. Aí aconteceu. Mas também, naquela época, quando eu era garoto, eu também desenhava, pintava, fotografava, tocava bateria. Só não dançava porque eu não levo jeito. Mas chegaste a fazer parte de alguma banda, de algum conjunto? Sim, tinha banda de garagem, tudo. Podia ter sido músico também. E cantava também? Cantava, cantava. Tu já cantaste em cena, não cantaste? Cantei bastante. Queriam que eu cantasse ópera, uma época. Porque eu tinha esse... Cantava num madrigal, assim, que tinha um trabalho muito bonito. E aí o maestro dizia que eu tinha que cantar, que eu tinha que estudar ópera. Aí eu comecei a estudar ópera, comecei a cantar. E a gente tinha uma voz bonita de tenor e tal. Aí, bom, não rolou. E hoje, como é que é o teu cuidado com a voz? Como é que é? Ah, péssimo. Tu canta no banheiro? Menos, menos. Mas canta ainda? Ainda acho que sim. Canta canções de Iná para tua filha? Ah, eu tenho um problema que eu não lembro das letras, né? Não lembro de letra de música, de piada, de nome de gente, nome de rua. E decoreba, então. E decorar texto. Mas é que o texto, ele fica num lugar ali do seu disco rígido, que parece que não interfere com essas outras coisas. É um lugar muito prático, assim. É um lugar muito... É um lugar de acesso, assim, muito rápido, né? Tanto é que quando a peça acaba, eu esqueço o texto imediatamente. Ah, eu ia te perguntar. Então, para mim é um problema essa peça, não sobre o amor, assim. Era uma peça que acontece aqui em Porto Alegre. Daqui a três, quatro meses, ela vai acontecer em outro lugar. Aí, depois de uns meses, ela vai acontecer em outro. Cada vez dessas, eu tenho que decorar o texto todo de novo. Porque ele apaga. Bom, datas, então, nem se fala. Não, não é possível. Aniversário de filho, coisa assim. Aniversário, eu lembro do meu, às vezes. Do meu filho, eu tenho que pensar um pouco. Da minha filha, eu também tenho que pensar um pouco. Da minha mãe, eu não sei. Escute, e os teus projetos, hein? A ideia de dirigir que tinha lá no começo, como é que está? Eu continuo querendo, continuo trabalhando por isso. Sempre tem pessoas que me chamam. Sempre tem projetos, tem essa turma que eu dirijo, aí, de jovens em São Paulo. E essa turma, você acha que é uma turma de discussão, etc e tal. Vocês estão pondo espetáculos em cartazes, em cartazes, em cena? Não, ainda não, porque a gente está trabalhando, acho que quase um ano. Mas, assim, ainda sem ambições, assim, de apresentar. É um trabalho bem contra a maré mesmo. E vocês estão trabalhando em cima de textos ou vocês estão criando textos? Porque parece que agora, hoje em dia, o objetivo do teatro é você apresentar e cobrar um ingresso para que as pessoas assistam, né? Só que eu estou muito preocupado, assim, acho que a gente está com um paradigma errado, assim, com relação à produção de arte, né? A arte está muito mercantilizada, né? E o teatro, que é o elo, acho que talvez mais precário aí dessa corrente da cultura, né? Eu acho que ele está num caminho errado, sabe? Então, faz teatro muito sem propósito, simplesmente para apresentar. Ah, porque pegou a lei, porque não sei o quê, por motivos, por N motivos, né? Então, esse projeto meu com esses iniciantes, né? É tentar pensar isso também, né? Tentar pensar o que é o teatro, o que ele serve, o que interesse que há. Isso não necessariamente passa por apresentar uma peça. Sim, eu sei, mas vocês estão em cima de textos? Sim. Vocês estão... A gente está em cima de trabalhos pessoais, em cima de textos, em cima de romances. Em cima de romances que possam ser adaptados para... Aliás, tu tens trabalhado, tu tens feito vários filmes em cima de romances. Como é que... Para ti é mais simples compor um personagem a partir de uma história narrada? É, é mais simples porque quando você pega um trabalho literário, assim como um romance, você já tem o personagem muito esmiuçado no romance. Naturalmente, o filme vai cortar muito do texto, né? Do texto original, né? Do romance. Mas o material que o romance te apresenta, ele é muito vasto com relação ao personagem. Então, facilita bastante. E este livro que tu leste, tu está falando assim que um departamento eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço. Este livro que tu leste... Qual? Qualquer livro que tu leste, Budapest, antes de compor o personagem. Tu esqueces com facilidade ou não? Ou tu lembra de uma história que tu leste? Uma coisa boa, você não esquece, né? Filme bom também, tu não esquece? Quando decorar o texto, você decora as palavras, você decora a sequência das palavras. Quando você lê um livro, você tem uma memória mais afetiva com relação ao que você leu, né? Ao que você gostou, ao que te tocou, que te tocou emocionalmente ou te tocou mentalmente. Mas é uma memória um pouco mais subjetiva, né? Cinema também. Tu fica nesse departamento de cinema... O cinema é melhor ainda, porque você decora aquela cena que você vai filmar. Aí quando aquela cena termina, você já esquece. Aí você já vai... Televisão... Você imagina só... Se... Eu ouvi o Tarcísio Meira falando isso uma vez, né? Numa gravação. Ele falou assim... Se eu fosse somar todas as páginas de texto que eu decorei na minha vida, eu ia entrar para o livro Guinness dos Records. Talvez eu seja o cara que mais tenha decorado palavras no mundo, em todos os tempos. Mas isso me trouxe prejuízos, porque eu acho que eu usei uma parte tão grande do meu esforço de memória para decorar tanta coisa que tem várias coisas na minha vida que eu não lembro. Não lembro exatamente o que ele falou, mas assim, sabe? Você acaba esquecendo coisas importantes, como assim, o dia que teu filho nasceu, assim, parece que a tua memória fica um pouco... O teu esforço de memória fica um pouco escravizado para aquela coisa burocrática da decoreba, né? Por outro lado, deve ter personagens dos quais tu guardas alguma frase ou algum texto... Olha, eu tenho que pensar muito, assim, eu tenho que resgatar... Personagem mesmo? Eu tenho que resgatar essas memórias lá do fundo do baú, eu tenho que parar aqui meia hora para tentar... Mas não é difícil, viu?